Olho Bope Dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Das sentadas do largo, do cota, zezé O karateka que eu todo dia só queria tomar café Futeboleira tradição, lembro o napolão brandão Quando o seu time perdia, ninguém ficava em seu portão Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, 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 dindom Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor A roda de semba, no quintal do Talaia Quero fazer um corte fino, bata a porta do Hosana O Carlito Xiemba, hoje vai tocar o semba Vamos cantar maculoso, a nossa travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Que a rosa formou seu conjunto, as dindas Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Dindom, dindom, o maculoso, meu amor Din-dão, din-dão, no pulo do meu amor Din-dão, din-dão, hoje o canto me atreve Din-dão, din-dão, no pulo do meu amor